Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que incentivam o meu trabalho. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades, ativando as notificações do canal para se manter sempre atualizado. Hoje eu vou apresentar o pneu da Maxxis, a série Pace, que é um dos pneus usados por atletas competidores de XC, buscando um pneu rápido. Então a série Pace, como vocês podem visualizar aqui na ranhura dele, que é totalmente diferente da série Icon, ele possui, olha só que interessante, o nível de ranhura é muito menor comparado ao Icon, são ranhuras mais unidas comparados aos outros modelos, só que o foco principal do Pace é velocidade, então ele vai ter uma aderência menor comparada aos demais modelos de XC ou de Cross Country, propriamente, porém ele vai ter uma velocidade superior comparado aos demais modelos. A versão Pace, ele possui um Yaro 29 2.1, pesando apenas 600 gramas. Esta versão não é compatível com o sistema tubeless, então, neste pneu, não é recomendado a conversão para o sistema na sua bicicleta. Então, a ideia principal desse modelo é um pneu de câmara de ar padrão, para quem está buscando máxima agilidade nas pedaladas, com curvas seguras, mas sem perder o rendimento. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se tiver dúvidas ou maiores informações sobre o produto, estou à disposição aqui no YouTube e no Facebook e no WhatsApp. Caso queira fazer o investimento, estou à disposição também. Max Bike SB, a sua bike shop na internet. Caso queira fazer o investimento, estou à disposição aqui no YouTube e no YouTube e no YouTube. Caso queira fazer o investimento, estou à disposição aqui no YouTube e no YouTube e no YouTube.